Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Eu te disse! Morto o escapamento! Eu te disse! Eu te disse! Fala, galera! É o Sam do canal Vinícius da Parede. Tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo do canal. Então, pessoal, eu resolvi fazer mais um vídeo, né? E deixando claro aqui que eu não tenho nada contra a loja e music, só que eu sou um cara que eu não falo, eu acho, na minha opinião, porque existe uma diferença entre opinião e o fato. Eu falo aqui fatos. Vamos tocar de novo aí nesse assunto da e-music, né? Isso é uma abordagem um pouquinho diferente. Mas antes, eu vou botar vários trechos de vídeos que eu fiz. Eu sempre fiz vídeos elogiando a e-music. Aí, quando eu comecei a fazer os vídeos contando o que estava acontecendo, vem muita gente encher a porra do saco. O que você não sei o quê, porque você está falando mal da empresa. A empresa é linda, é maravilhosa, está tudo lindo. No meu caso, está tudo lindo. Né? Aí, eu vou mostrar os trechos de vários. Não tem todos, não. Eu falei vários vídeos. Sobre o que começou a acontecer. Tem vídeo aí de dois anos, de um ano e dois anos e meio. que começou a acontecer, né? Fruto até de experiência própria minha. E teve gente que veio... Aí, esse pessoal aí, depois que acabar o vídeo, vai lá no comentário e fala. Né? Não vão falar, né? Não vão falar. Porque só falam em achismo. Então, eu vou deixar primeiro os trechos aí, aí depois eu volto. Bora aí. É, galera. A iMusic virou pó. A tão queridinha, a nossa queridinha iMusic, né? Que a gente só fazia vídeo para elogiar, para falar bem, né? Começou a mostrar suas garras, né? É, pessoal. A tal queridinha da iMusic, mostrando suas garras, né? Então, quem acompanha o canal aqui, há algum tempo atrás, há mais ou menos um mês, eu lancei um vídeo questionando se tinha virado pó, né? E tudo aquilo que a gente elogiava na iMusic, né? Entrega rápida, resolução de problemas, tá caindo... Cada dia cai um dominó, né? Será, pessoal, que a iMusic está mais cara que o Mercado Livre? Então, vocês viram aí, né? Comprei na iMusic, dois discos, e acabei recebendo pelo Mercado Livre. Por quê? Porque eu comprei de novo. Comprei de novo. A queridinha reagiu, né? É, eu pensei que eu nunca fosse dar esse tipo de notícia. Uma loja que vende disco, no qual eu sou um dos caras que mais compram, me bloqueou, eu não consigo mais comprar na iMusic. Então, pessoal, vocês viram, né? O que eu falei em vários vídeos foi, desde bloqueio da minha conta, a não entrega de itens, né? A mudança da Dinamarca para a Alemanha, que eu falei que ia dar errado, e depois voltou para a Dinamarca, depois voltou para ficar no sul dos dois, e agora é só na Dinamarca de novo, né? Falei dos valores, eu falei que ela não ia aderir à remessa conforme, aí, quando eu falei isso, veio uma porrada e diz, não, está lá na página, eles estão estudando, eles estão estudando o método e o blá, 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 blá. Aí, aí vocês vão falar, porra, por que ele está falando isso de novo? E eu vou explicar. Eu, tem discos, cara, que não adianta, você só encontra lá. Pelo menos eles tenham contado. E o que aconteceu? Esse disco aqui, é um Live Coach, esse disco aqui, inicialmente, em LP, ele veio num box, junto, no exterior, né? Junto com aqueles singles do The Coach. Cara, e é um disco, assim, em LP muito raro. Quando você achava, ele era caríssimo. Porra, eu fui procurar na iMusic, e Basbem, um LP duplo desse, né? Num valor seco, R$130,00. Mas aí, cara, na primeira tela que eu botei, aparece essa mensagem aí, ó. Meu amigo, eles cagaram. Ah, estamos analisando. É, é. Quando o cara começa falar em gerúndio, vamos estar analisando, vamos estar depois... É enrolação. Olha agora a mensagem que eles botaram aí. Eles não vão aderir. E eu falei isso no passado. Não compensa pra eles. Não tem só cliente no Brasil. Né? Eles têm que... Vocês já acham que eles vão aderir a um projeto de um governo por causa de disco de vinil, pessoal? Na boa, cara. A gente é um nicho pequeno. Eles vendem pra Europa toda, vendem físico. Tu acha que eles vão aderir pra pagar imposto pro governo brasileiro pra vender? Ele tá cagando. Ele quer empurrar o disco pra você pagar o imposto. E eles estão certos. Tô, tô elogiando, hein, pra ele estar certa mesmo. Né? Bom, aí fui ver. Aí apareceu essa aí. E tinha canaizinhos aí. Tem um canal aí que um dia eu fui falar com o cara, fui fazer uma crítica pra ele. Ele falou, porra, bicho, só fala de Emílio. Não, porque Emílio é maravilhoso. Aí tu via ele falando. É 5 miligramas de palhaçada lá. Tu pega o canal desse cara, só falava bem da Emílio. A Thumb já era da Emílio. Aí tu viu os elogios. Alto elogio, né? Ele elogiando Emílio. Aí a mulher da Emílio elogiando ele. Vai ver o canal dele agora. Sumiu. Fala mais nada de Emílio, né? Porque agora, agora, pra ele não é bom falar de Emílio. Mas que na época era. Ah, disquinhos da Emílio, Emílio é maravilhoso. Aí a Emílio, você é maravilhoso, seu canal é lindo. Ninguém nunca falou que o meu canal era lindo, né? E eu fui um dos caras que mais falou do Emílio que eu descobri. Né? Teve canal que descobriu, depois eu vi vários vídeos elogiando. Beleza. Bom, então, cara, eu fiz de novo. Eu vou fazer de novo, né? Porque na outra vez eu fiz bem, bem rápido, no último vídeo, né? Eu só falei, não mostrei fotos, né? Pra você ver a diferença, aí eu fiz um comparativo entre Mercado Livre e Music. Pode ser Mercado Livre, pessoal, pode ser Amazon, qualquer loja. Né? Sendo o quê? É... Porra, ah, mas esse disco, por exemplo, esse disco aqui que eu quero comprar, eu não vou arriscar. E eu não vou arriscar nem pelo valor, não. Vocês vão ver o valor que vai ficar um parecido com esse aqui. é porque eu não tenho certeza que eu vou receber. Eu tomei três balão. Tomei do Box, do Dire Straits Live, tomei do Alice Inchance, tomei do The Past Mode, paguei e não recebi. E não vim fazer vídeo chorando a gente pitanga aqui, não. Entubei e selva, né? Então, eu vou dar exemplo de novo aquele disco do Sonic Tempo, que é um disco... Porque esse... Porque ele tem no Mercado Livre, tem na... Então, e eu vou explicar, tem gente que não sabe calcular imposto, né? Já falei, eu tenho... Eu fui professor universitário de comércio exterior, né? Tô cagando alguma aqui, não. Mas tem cara que não sabe calcular imposto, né? Eu vou explicar pra vocês como é que é rapidamente. Então, por exemplo, esse disco do Sonic Tempo, como vocês estão vendo aqui, ele na iMusic, ele custa R$170,90. Tá aqui, ó. Isso aqui foi de ontem, eu peguei ontem, R$170,90. Tá? Aí você vai botar o frete nele, ele vai ficar aí, ó. R$113,90. Eu vou abrir um parênteses. Se você botar dois discos, esse frete de R$113 vai pra R$210,00. Porque na época eu tinha feito desse com esse aqui, ó. Beleza. Então, o total do teu frete mais o disco, R$284,80. Bom, se a gente voltar no passado, isso aqui era um valor bom. Você comprava um disco de R$284,80, bota ali uns R$15,00, R$300,00. Tu ia pagar R$300,00. Em que pese o frete agora tá mais caro? Na época o frete era R$90,00. Variava, né? Então, o preço do disco hoje seria isso aqui, R$284,00. Aí vamos começar, né? Imposto de importação. Então, o imposto de importação pra mercadoria abaixo de R$3.000, a alíquota é a mesma, é 60%. Se for acima disso, as alíquotas vão baixando e de acordo com cada produto, que não é o caso aqui do vídeo. Então, se você botar ali, os R$284,80, tá aí, vou botar aqui pra vocês verem. Mais os 60% do imposto de importação, só aí já vai pra R$454,00. Ou seja, olha só, um disco que é R$170,00, ele já vai pra R$454,00. Só com o imposto de importação. Mas não tem só o imposto de importação. Você tem o ICMS. Pessoal, o ICMS é estadual. Ele vai de R$17,00 a R$20,00. Eu vou considerar aqui R$17,00. Por exemplo, Curitiba é R$20,00, outro lugar R$17,00, outro lugar R$16,00. E uma coisa que as pessoas acham, esses 17% não é em cima dos R$454,00, não. Por quê? Porque a base de cálculo do ICMS inclui o próprio ICMS. O que quer dizer isso? Se o ICMS é R$17,00, a base de cálculo dele, se for R$100,00 menos R$17,00, aquele valor que você vai achar é apenas 83% do valor que você tem que calcular. Por isso que eu já vi gente pegando fatura e falando assim, ah, eles calcularam errado aqui o ICMS. O ICMS é 17%, eles botaram errado. Não é errado. Então, por exemplo, os 17% em cima dos R$454,00 vai dar um valor, mas esse valor é só 83%. Você tem que calcular os 100%. Então, eu vou resumir. O ICMS de 17% em cima do valor do Aneiro, como vocês estão vendo aí, é 93,06. Nesse caso aqui. Então, vamos lá. Total desse disco de R$170,00. R$170,00. Imagina se o cara comprar três discos, hein? R$2.000,00. Você vê aí. O valor com o imposto de importação. R$454,40. O ICMS 93,06. Taxa do correio que era 15. 16,5. E esse outros aqui, pode ser Paypal, cartão. Ah, mas é Pix. Beleza. Então, tu tira. Vamos lá. Total desse disco. 593. Bom. Porra, tu dá 593 num disco. Beleza. Eu já dei 593 num disco. Eu daria 500 nesse disco aqui? Hoje eu não daria. Daria uns 350. Mas beleza. Aí. Só que. Só que. Tudo isso aqui que eu falei, quando chegar no Brasil, ele vai para uma autoridade aduaneira. Aí você vai ter que acessar o seu CPF. Aí você vai pagar, você vai, aí ele vai pedir nota fiscal e não, pessoal, não tem procedimento. Tem procedimento que o cara pega a nota fiscal simples e aceita. Tem outro que não. Eu contei isso aqui. Teve disco meu que passou com a nota fiscal. Teve disco com a mesma nota fiscal. A nota fiscal não é a mesma porque deu outro disco. Não passou. O cara quis complementar. E voltou. Entendeu? E se voltar, a E-Music não paga. Ela cobra a ida e a volta e não paga. No início ela pagava. Né? Beleza. Aí você vai lá no Mercado Livre e você vê esse mesmo disco por 565. Tem na Amazon. Na Amazon você consegue ele mais barato com um prazo maior. Então, pessoal, sem falar no valor, sem falar no valor, eu já não compraria. Só pelo risco de não receber. Né? Entendeu? Então, você vai comprar, você vai tentar arriscar, aí, meu amigo, vai de cada um. Né? É... Engraçado que tem pessoas que é assim, ó. Eu falo que todo o cara radical, ele é hipócrita. Por que o radical é hipócrita? Porque quando você joga a verdade na cara dele, ele não aceita. Ele cria argumentos. Né? Aí eu brinco que as pessoas romantizam as coisas, né? Então, por exemplo, agora é a romantização do carro elétrico. Carro elétrico é o melhor. Vai acabar o carro a combustão. Meu amigo, o carro elétrico tem há mais de 30 anos. Né? Petróleo move o mundo, move guerra, move países ricos. Você acha que o carro combustão vai acabar? Aí tem os que romantizam o LP, né? Eu deixo o cano que eu adoro LP, pessoal. Teve um cara no meu último vídeo que ele botou assim, ó. O som do LP é melhor porque você percebe sons que você não percebe no CD. Ele. Aí ele botou no primeiro. Eu não tenho nem toca disco no CD. Ou seja, é o especialista do Google. Sabe o especialista do Google? É aquele cara que olha no Google uma coisa e compra aquela ideia e romantiza o negócio. E isso aí eu falo sobre diversos assuntos, né? Tem cara que é professor de inglês e acha que é historiador. Que sabe de política, de história. Aí o cara pega negócio de... Aí é da... Se está sendo discutido de seis por um, faz análise com escravidão. Você vai ver o cara é professor de inglês, né? Nem história o cara estudou. Eu posso falar que eu estudei história. Estudei história na academia militar e ainda estudei história militar, né? Tem professor... Tem o Carlos Gobato? Professor de história. Se ele falasse, eu acredito que o cara é professor de história, né? Aí tem cara que sim. Os caras que defendiam não, tem que fazer remessa conforme mesmo. Cadê eles agora? Que falavam que a E-Music é... Vai fazer? Cadê? Eu falei aqui. Né? Ah, eu estou comprando na Shopee, cara. Comprei dois CDs na Shopee. Um eu comprei dia 13 e aderiu a remessa conforme. Chegou dia 13 e já chegou. Cadê? Aqui, ó. Chegou. Falei que ia chegar, ó. Comprei dia 3, dia 11 estava na minha casa. Aqui, ó. Chinês, né? Chinês. Aqui, isso aqui é outro assunto, né? Não que eu quero o original, porque o original... Ah, eu vou gozar se eu botar aqui no original. Eu não ouço, mas vai ficar ali olhando ele original. Tá aqui, ó. Então, chegou. E comprei o... Cadê, ó? Vou mostrar aqui, ó. Eu já preparei até a capa, mas não chegou ainda, não. Chega hoje. Né? Comprei esse aqui, que veio o DVD e o CD. Montei aqui pra feitar o CDzinho. Comprei dia 10. Entrega hoje. Remessa conforme. Por quê? Aderiu, né? Não tô falando nada de conta-governo aqui, não, pessoal, hein? Entendo, hein? É uma merda, né? Pagar imposto é uma merda, né? Eu já falei que... Eu falei que pagamento de imposto não é política do governo. É política de governo. De governo é diferente do governo, tá? Beleza. Então, comprei aqui, chega hoje. Por quê? Porque bate lá na receita. esse procedimento, ele está perfeito. Ele está balizado. Agora, o procedimento de quem não é, não é. Aí você vai decidir se você vai dar 500 e pouco num disco e o disco não vai chegar. Aí, cada um vai ter a sua decisão. E eu queria que você deixasse aqui o que você acha. Você acha que vale a pena arriscar? Tem... Cara, quando eu falo de musica, não tô falando só da musica, é ebay, qualquer importação, pessoal. Eu já falei aqui que o meu método de comprar disco agora é mercado livre e vendedores. Eu falei aqui no último vídeo do Fábio Romano, tem o Fábio de Recife aqui, é tudo Fábio, né? E o Fábio de Recife tem o Fábio Alteia também, que é Fábio também. Os camaradas, tem Sidney, da Sidney Disco, um grande amigo aí. É meu jeito de comprar disco, cara. CD eu só compro com o Sidney. Eu não vou dar na boa. Tu olha um CD lá, por exemplo, esse CD aqui, eu vou falar quanto eu falei no CD. Esse CD aqui, eu paguei, com tudo, R$53. Um CD desse no mercado livre, aí tu olha lá, é R$110. R$110 sem frete. Eu não vou dar R$150 no CD, cara. Cara, três dígitos no CD, eu me recuto a pagar. eu vou fazer um vídeo de novo sobre esse negócio de CD chinês, que não sei o quê. A gente estava discutindo isso lá no grupo. Pessoal, CD, CD, o jeito que eles fazem o CD pirata é o mesmo jeito que a fábrica faz, é o mesmo equipamento. Ah, mas aí o artista não vai receber. Eu quero que o artista se foda. O artista está preocupado com você? de tu pagar R$800 no show dele, faz meet and greet cobrando assinatura? Ele está preocupado com você? Ele não está. Eu também não estou preocupado com ele. Como se diz lá no filme, o cara é cachorro que lamba sua caceta, né? Então, aqui, eu estou atrás, eu estava atrás dos Tim Lease, dos CDs. R$180 no CD do Tim Lease. Sabe o que eu fiz? Tem um cara na Shopee que está vendendo um fanbox fanmade. Ele fez. Eu entrei em contato com ele. Não, cara, o disco é igual. igualzinho, pá. Né? Ele, eu preenço, eu preenço no mesmo lugar, do mesmo jeito. Mostrou lá, fez hobby, R$500 toda a coleção. Estou pensando em comprar. Toda a coleção de Tim Lease. 15 CDs. Aí, eu vou dar um CD do Tim Lease, R$180? Ah, não. E, 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 e olha lá se não for um chinês, hein? E olha lá. Então, pessoal, era isso. Deixa aí no comentário o que você acha dessa opinião. Vale a pena arriscar? Não vale? Vale a pena pagar tudo isso? Ou pagar um pouquinho mais? E já ter a certeza que vai chegar? Eu já dei minha opinião, né? Se eu fosse comprar esse disco aí, mas não tinha nem dúvida, eu, eu não vou comprar porque eu tenho, né? Eu não teria nem dúvida que eu compraria na Noé Mercado Livre. Não há nem dúvida. e eu vou falar, se na Amazon tivesse R$450 e levasse dois meses, eu comprava no Mercado Livre também. Tá bom? Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E deixe seu comentário aí, pode falar, pode criticar. Não pode ser mal educado, né? Se for mal educado, vai levar nos peios, né? Pode falar, pode discordar de mim. Muita gente discorda de mim, pessoal. Muita gente discorda de mim. Sou dono da verdade, não. Né? Às vezes as pessoas acham, ah, porra, o cara... Não. E eu odeio até puxação de saco, né? Na verdade, eu falo, o pessoal tem... Ó, por exemplo, eu falei aquele vídeo, nos últimos dois vídeos, muita gente discordou de mim. Eu falei, beleza, cara, tranquilo, é isso aí mesmo. Cada um tem sua opinião, né? Tem seu jeito de agir, seu modo de... Porra, tem cara que acha a casa. Eu vou pagar porque eu quero ter esse risco. Legal, bicho. Cada um é dono do seu dinheiro, né? A minha questão, eu falo, não é nem o dinheiro, cara. É. Porra, eu quero ter o bem, quero que chegar logo. Aí. Aí eu falo. 10 dias da China. Tô ouvindo já. Tá bom, pessoal? Grande abraço e até a próxima.